Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. João 6, versículo 35 A fome é uma dramática realidade que assola o mundo ainda hoje. Apesar da abundância de pão, muitos ainda morrem de fome. Há fome física e espiritual. O pão da terra não satisfaz a alma. Aqueles que comem desse pão voltam a ter fome. Os banquetes da terra, as aventuras sexuais, os prazeres da vida e as riquezas deste mundo não podem preencher o vazio que existe dentro de você. Na verdade, Deus colocou a eternidade em seu coração. Há em sua alma um vazio com o formato de Deus. Nada nem ninguém pode dar sentido à sua vida. Suas obras não são suficientes para recomendá-lo a Deus. Sua religião é incapaz de reconciliá-lo com Deus. Seus predicados morais e o melhor de seus esforços não podem dar alívio à sua consciência. Por isso, Jesus veio ao mundo como o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, para todos sempre. Jesus satisfaz por inteiro sua mente, suas emoções e sua vontade. Ele traz refrigério para seu corpo e descanso para sua alma. Nele você encontra provisão abundante para o tempo e para a eternidade. Você que está faminto, venha agora mesmo para Jesus, o pão da vida. Entre na sala do banquete. Há pão com fartura na casa do Pai. Há vida abundante no banquete de Deus à sua espera. Jesus lhe oferece perdão e vida eterna. Amém. 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 Obrigado.